E uma mulher de 42 anos foi presa na tarde de hoje pelo crime de ameaça. Ela foi conduzida para a delegacia com o objeto usado para matar a própria mãe. Um vizinho conseguiu controlar a situação e segurar a mulher até a chegada dos PMs. Possivelmente em um surto psicótico, a suspeita tentou atacar a mãe dela, uma idosa de 60 anos, com essa machadinha para jardinagem. O sacho usado como arma foi apreendido pela polícia e a mulher foi conduzida para a delegacia de polícia civil. Segundo a PM, não foi a primeira identificação dela pelo sistema. A polícia militar foi acionada via 190 e uma filha estava ameaçando a mãe com a machadinha. Inclusive, o popular teve que trancar a porta, a filha do lado de fora, para evitar essa possível agressão. Mas ficou só uma ameaça. A guarnição chegou no local e deparou com a vítima, com a altura, ainda de posse da machadinha. A guarnição chegou no local e deparou com a vítima.